Oi, gente! Gente, sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal, vou compartilhar a nossa sexta-feira com vocês. Agora já são 10h45, 15h para as 11h. Acabou que eu não gravei muita coisa aí da parte da manhã, mas a gente tá passando por umas fases de adaptação aqui em casa em relação à rotina, porque as sonecas do Biel mudaram os horários. Gravei dois vídeos de rotina, né, mostrando a minha rotina pra vocês, depois mostrando a rotina do Biel. E a minha rotina tá muito interligada com a dele, né, porque, querendo ou não, eu tô o tempo todo ali cuidando dele, né, então isso interfere diretamente na minha rotina. E aí, que já tinha uns dias que as sonecas dele estavam bem curtas, ele não tava fazendo sonecas muito boas, e eu tava sem saber o que tava acontecendo. Eu tava assim, gente, o que que tá acontecendo? Será que é salto? Eu pensei que era salto. E, na verdade, ele realmente tava passando por um salto, só que o salto passou. Aí eu pensei, será que... sei lá, o que que será que é, né? Até que eu percebi que realmente ele tava precisando ficar mais tempo acordado. Então, geralmente, ele fazia a primeira soneca dele por volta de 9 da manhã. Agora, essa soneca passou pras 10. Eu fui fazendo essa transição aos poucos, primeiro fui colocando ele umas 9h15, depois umas 9h30, depois 9h45, e hoje ele foi às 10. E já tem 45 minutos que ele tá dormindo, eu acho que ele vai dormir até umas 11 e pouco, por aí, vamos ver. Fica aí a dica pras mães, né? Talvez seu bebê começou a fazer sonecas mais curtas, você já tentou de tudo, né, já tirou associações, já sabe que não é salto, enfim. Você não sabe o que é, tenta ver, né, tenta experimentar atrasar um pouco esses horários, porque se já tem bastante tempo que ele dorme naquele mesmo horário, pode ser que agora ele esteja querendo passar mais tempo acordado, que foi o que aconteceu, né? E o que que acontece? Por que que eu demorei a perceber isso, né? Já tinha uns dias que ele não tava fazendo sonecas, assim, de tanta qualidade. Na verdade, desde aquele vídeo, acho que depois daquele vídeo da rotina dele, que a coisa começou a desandar. Acho que aquele foi um dos últimos dias que aquela rotina ainda tava dando certo, sabe? E aí depois ele já não tava fazendo sonecas muito boas, sonecas curtas. Soneca curta é soneca de 40 minutos ou menos. Eu sei que muitos bebês fazem soneca só de 40 minutos, mas pra ele não tava sendo o suficiente, assim. Realmente eu vi que ele tava acordando mais irritado e ficava assim, sabe? Não tava rolando. E às vezes ia até menos de 40 minutos. E aí, por que que eu tive dificuldade de perceber isso? Porque quando eu pegava ele, né, tipo, a gente tava ali brincando e tudo, aí eu pegava ele e ia colocar ele pra dormir às novas. Ele dormia tranquilamente, né, porque ele tava acostumado e habituado com essa rotina. Então, tipo, eu pegava ele, ia pro quarto, já ia apagando a luz, tudo. Ele já ia ficando com sono. E aí quando eu colocava ele pra dormir às nove, ele dormia tranquilamente. Mas fazia uma soneca curta. Logo ele já queria acordar, porque ainda não tava, assim, um horário ideal pra ele dormir, sabe? Ele queria ficar um tempo mais acordado. Então foi algo, assim, que me trouxe um alívio. Porque nós que somos mães, a gente sabe, né, quando o bebê tá dormindo bem, isso é bom pra gente, né? É bom pra família como um todo, é bom pra nossa rotina. A gente fica feliz, o bebê fica mais alegre, fica mais descansado. A gente tá passando, assim, por essa fase de adaptação. E aí, querendo ou não, a minha rotina vai mudar também. Então não sei como vai ser, como vai ficar os meus horários, como vão ficar as coisas por aqui. Mas aos poucos a gente vai se habituando. Ah, e aí a soneca da tarde também passou pra mais tarde. Ele tava indo dormir um e meia, às vezes até uma hora eu colocava ele e não tava rolando. Então ontem eu fui colocar ele, ele foi dormir já era três horas. E ele fez uma soneca muito boa, assim. Ele conseguiu fazer uma soneca, sei lá, até umas quatro e meia, quatro e quarenta. Então ele fez uma soneca boa também. Então realmente era isso que ele tava precisando e eu demorei a perceber. Demorei assim, né? Foi no tempo que tinha que ser. Eu fui fazendo esses testes até que a gente viu que era isso mesmo. Fui conversando também com outras amigas, com outras mães. Isso é algo que me ajudou demais, demais mesmo. Por isso que eu gosto de estar compartilhando isso aqui no YouTube, sabe? Porque como é bom a gente ter uma pessoa pra conversar, é como se eu estivesse aqui também, assim, né? Conversando com vocês cara a cara. E poder conversar com essas outras mães, com amigas, me ajudou muito também. Então é isso. Na verdade, eu ia aqui me maquiar, retocar minha maquiagem e conversar com vocês. Mas eu acabei me empolgando porque eu nem retoquei a maquiagem. Então vamos lá. O que que eu vou fazer? Agora são 10h52. Eu vou retocar minha maquiagem, vou gravar um rio de penteado e depois eu vou começar a fazer o almoço. Eu acho que ele não vai acordar enquanto eu faço isso. Ah, eu ia fechar essa porta, só que eu achei que ficou tão bonita essa paleta de cores. do rosa ali, rosa, roxo. Ah, eu vou deixar aberto, eu gostei dessa paleta de cores. Partiu gravar esse rio de penteado. Eu vou deixar a câmera ali do lado pra vocês acompanharem também. Então vamos de coque com torcidinho e tranças. Então vamos de coque baixo com torcidinho e tranças. Esse penteado é perfeito pra quem não sabe fazer com torcidinho, ainda mais que eu me feito. Ah, não esquece de compartilhar esse rio com a amiga. Penteado feito, consegui gravar o rio. Bialzinho acordou, tô ouvindo ele conversar ali no berço. Eu coloquei esse batom vermelho, ele é lindo, né? É o vermelho telha da Yes Cosmetics, antes que vocês perguntem. Eu amo esse batom. É o meu, acho que é o meu vermelho, assim, favorito. Só que eu acho que eu vou trocar, porque acaba que pra ficar, assim, com batom em bala, que transfere, cuidando do Bialzinho não dá certo. Daqui a pouco ele tá todo sujo de batom. Então eu vou trocar e passar um batom mais básico aqui. Vou pegar ele no berço. Bom dia, Pequeto Xuxu, como vai? Oi! Oi, amor da mãe! Oi! Oi, bebecinho! Oi, bebecinho! Oi, bebecinho! Esse é mimiu bem? Miu? Descansou? Ele acordou mais ou menos na hora que eu achei mesmo 11 e pouco Deve ter dado 1 hora e 20 de soneca Que beleza, que beleza Que beleza, que beleza Que beleza Que beleza, que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Nossa, que bonito Ficou muito bonito Ficou muito bonito Ficou muito bonito Ficou muito bonito Vamos lá. 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 Pega a bola. Traz a bola para a mãe. Pega a bola. 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 Eu quero mexer em tudo. Pega a bola. 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 De gola polo E bermuda chá 3 Almoçar na casa da Bizar Quer descer? Quero descer É E esse dedinho pra cima Ai Que bonito você tá Amazing grace How sweet The sound That saved A wretch Like me I once Was lost But now Am found Was blind But now I see Amém 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 Gente, segundou Não sei se eu consegui gravar muito assim no final de semana Vamos ver aí o que que deu, né? Já juntou tudo aí, não sei nem o que que deu Ontem foi batizado da nossa filhadinha, a Alice A Alice é filha da Mariana e do Sandra Mariana é irmã do Gabriel, minha cunhada Enfim E aí ontem foi o batizado Ai, gente, que alegria Coloquei aí algumas ceninhas pra vocês Não consegui gravar muita coisa Peguei esses vídeos até com a tia do Gabriel aí pra colocar pra vocês Mas foi um momento lindo, muito especial É, e esse vlog vai ficando por aqui Contem se vocês gostam de acompanhar final de semana Esses vlogs assim com cenas aleatórias Me contem se vocês gostam que eu posso tá trazendo mais, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima Tchau